Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui eu vim falar se o encomenda secreta, ele realmente vale a pena, se você realmente vai receber, né, o que tá descrito aí no site. E, gente, eu quero falar pra vocês aqui a minha experiência com encomenda secreta, tá? Quero falar se realmente funciona. Então, assim, eu liguei a câmera aqui, tá? Desculpa o jeito amador, tô segurando o celular aqui, mas realmente eu quero tá te ajudando e eu quero compartilhar aí minha experiência com você, tá? Sobre o encomenda secreta. Bom, gente, por que que eu resolvi comprar, né, esse produto? Eu resolvi comprar pelo fato de uma colega minha, né, que mora longe, falou pra mim que tava super funcionando pra ela e ela tava recebendo coisas que ela nem imaginou, tipo, coisas bem mais caras e pagando um valor muito mais barato, muito mais simbólico, né? E a gente fica se perguntando como, né, por que que as empresas fazem isso e ela tentou me explicar um pouco e, claro, que me mandou o site, né, vou até deixar o site aqui, ó, pra vocês aqui na descrição e no primeiro comentário. Gente, o encomenda secreta nada mais é que aquelas encomendas extraviadas, aquelas encomendas que não chegam num destinatário, aquelas encomendas que às vezes ficam barradas, né, por causa da alfândega, por causa de taxas, enfim. Essas encomendas, gente, assim, diariamente é muita encomenda mesmo. Então, assim, eles não têm um galpão, um suporte grande pra tá dando conta aí dessas encomendas todas. Então, a explicação é que eles pegam essas encomendas às empresas e vendem por um valor muito mais barato. Então, você pode achar, você pode pegar uma caixa enorme e pagar um valor, né, simbólico. Você só precisa mesmo aplicar a estratégia, que é uma estratégia, gente, que só tem mesmo dentro do encomenda secreta, né, claro. É uma estratégia que você não acha no YouTube, não acha no Google, é uma estratégia, assim, que ninguém conhece, que você se cadastra e a partir do momento que você se cadastra, você coloca lá que quer receber a caixa, o tamanho, tudo certinho, coloca o seu endereço e recebe na sua casa, tá? Sim, gente, é encomendas que você não sabe o que tem dentro, mas geralmente o que tem dentro vale muito mais o valor do que você pagou ali, né, no passo a passo, tá, pra você tá aprendendo essa estratégia. Então, assim, eu gostei, tá, eu recebi já duas caixas, né, eu testei, pra falar a verdade, porque, gente, a gente fica com o pé atrás, né, um pouquinho e tudo mais, mas, assim, a gente precisa testar, a gente não pode ficar aí, tudo, ultimamente, o pessoal faz vídeo, às vezes, pra viralizar, falando que não funciona, mas você tem que testar, você tem que tirar suas próprias conclusões, tá, não pode ir muito pelos outros. Então, eu tô falando mesmo a minha opinião, eu gostei bastante, eu recomendo, tá, o encomenda secreta, eu recebi duas caixas, como eu falei, pra testar, eu escolhi umas caixas pequenas pra testar, e veio tudo certinho. Gente, já compensou o valor que eu paguei aí, do passo a passo, da estratégia, né, pra tá aprendendo essa estratégia, então, por isso que eu recomendo, sim, o encomenda secreta. Como eu falei pra vocês, tem a garantia de compra, que você pode tá aí, os seus sete dias, né, que é direito de qualquer pessoa, qualquer consumidor, então, eu fiquei super tranquila enquanto isso, né, plataforma super segura. Então, eu comprei, eu testei, eu esperei, e sim, chegou. Então, assim, eu validei, realmente, por isso que eu estou recomendando, não vi tantos depoimentos, então, por isso que eu dei a minha cara aqui a tapa, pra realmente tá falando que funciona, sim, o encomenda secreta, tá. Então, assim, gente, tem a garantia de compra, tem o suporte, tá, você não tá desamparado, nem nada. Se você tiver qualquer dúvida, você pode tá perguntando dentro do suporte, que é no site, né, no site oficial, que você vai tá vendo aí o suporte, o e-mail, então, eles respondem na hora, tudo certinho. E é claro, gente, que vocês têm que esperar a encomenda chegar, vocês têm que esperar, vocês têm que fazer a estratégia e aguardar, porque sim, funciona, tá, gente, e você consegue aí um valor muito bom, tá. Essa minha colega, pra vocês terem ideia, na última vez que ela fez uma, ela fez o pedido da encomenda secreta, chegou um drone na casa dela, uma caixinha com um drone pequenininho, mas você sabe que drone é caro, então, assim, valeu super a pena, tá, gente. Então, gente, eu tô recomendando, tá, o site oficial é esse que tá aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário. Uma coisa muito chata que eu vi foi as pessoas aplicando, no caso, criando, vendendo no LX, criando páginas no Mercado Livre pra vender isso aí, então, gente, ó, cuidado, só no site oficial, que é esse aqui, ó, que tem depoimento, tem suporte, tem e-mail, tudo certinho, tá, encomenda secreta. Então, gente, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, que assim que der eu respondo, tá. E, mais uma vez, eu peço desculpa pra você pelo cenário amador, por estar segurando o celular, mas eu realmente quis fazer pra te ajudar e pra você não perder tempo, porque, literalmente, gente, é aquela coisa, quem chega primeiro bebe água limpa, então corre e aproveita, tá, porque eu já tô aproveitando o meu, eu vou até fazer um pedido de outra caixa. Então é isso, pessoal, um grande beijo e tchau.